Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês esse cartão aqui de crédito recarregável, tá? Pré-pago, ele é internacional e é dessa marca aqui, Acesso Card. Ele é aceito no Brasil e no mundo, você pode baixar o app grátis no Google Play ou na Apple Store, ele custa R$14,90 e mais R$50 de carga. Para você ativar esse cartão aqui, você tem que colocar R$50 no momento que você compra. Esse cartão de crédito aqui, ele tem um código que o caixa da loja, ele vai dar uma pistolada para poder ativar o seu cartão, tá? Ele funciona igual ao celular pré-pago. O que acontece? Esse cartão aqui, você vai colocar crédito para utilizar. Você vai poder fazer compra na internet se você quiser, compras online, se você não quiser fazer compra com seu cartão de crédito normal, com medo de ser clonado, templo de site, o AliExpress, você vai poder fazer assim o que você quiser. É um cartão, o cartão só funciona após ativação no site, tá? Então você vai ativar o cartão pelo site para começar a funcionar e praticidade para o seu dia a dia. Compras, serviços e jogos na internet, supermercado, restaurantes, lojas, pagamento de contas, recarga de celular, passagens aéreas e muito mais. Pode estar até fazendo tipo uma poupança. Se você não conseguir abrir uma conta bancária, não tiver documento, com esse cartão aqui, você pode ir todo mês colocando dinheiro e guardando. E esse cartão só você vai ter acesso. Entendeu? Ó, o cartão vem aqui. Olha como que ele é. Deixa seu like, seu comentário, se você tiver alguma dúvida a respeito de cartão pré-pago. E se inscreve no canal, sei que você já está assistindo alguns vídeos aí e ainda não se inscreveu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.